Música I love you For Mrs. Klein e Mãe de Tapiru Morgati Flávio Anderudia e Shell No bonde Silva, Manuel Manuel, Manuel, I love you Do Red Step nem vi a catupai Independência lá do Paraguai Estude bem que eu já sei guai Yes, my glass Yes, my glass Salada de alfato Salada de alfato Flight talks, my two Spender oil Forgetting not to me Oi, I love you Abacaxi, whisky, off chuchu Malacaxi de independência de No street flash eu me estrapei E li sirdinhame, e li sirdinhame Reclame, dandame, reclame, dandame Montfari, jetame Sorvete de creme Light, hand, power, companhia, ilimitada De boi, scotch, azote, boi, zebu Larance, tib, confeijão, tutu Trem de cozinha não é trem azul Chá, chá, chá